E aí pessoal, beleza com vocês? Bem-vindos para mais um episódio aqui de Days Gone, nossa série de Days Gone aqui no canal, a gente parou exatamente nesse mesmo ponto, eu só fui ali, fiz a missão da velha que era dar um jeito nos caras ali, pronto, e voltei para o agampamento e agora sim eu vou lá fazer a missão principal que é o que você fez, visite o memorial da Sarah e a gente vai estar fazendo isso agora, mas vamos lá, a minha gasolina está em 62% aqui do tanque, E vamos lá, ah, eu queria falar para vocês também que eu estou com duas armas novas, uma shotgun, ficando curto, é mais para fazer aquela bagunça de perto mesmo, e estamos aí também com uma sniper, essa é besteira, que esse cara fala, só fala besteira esse cara aí, é, nem eu estou aqui, muito bem, e estamos com uma sniper aí, eliminando todos os ninhos, só para ficar mais seguro rodar, Como a gente já está por aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui, a gente vai jogar lá, e sai correndo, nem precisa ficar pessoal, só fazer isso aí que eu fiz, já é Elvis, se não me engano aqui embaixo também, a gente vai fazer a mesma coisa, desceu, agora é de tacar fogo, Agora, depois você pode voltar e pegar o resíduo, olha, é uma ordem inteira aqui, ó, Caraca, eu tenho que aproveitar esse momento e mostrar para vocês o modo foto, amigo, nesse momento espetacular aqui, que a gente vai ter que fazer nossa capa hoje, dessa forma, olha só essa capa, vai, Provavelmente será a capa do vídeo de hoje, hein, campo de visão aqui, vamos aproximar mais, dessa forma, olha só essa capa, eu tinha que pegar isso, olha só essa capa, vai, pegar bem aqui o rosto dele, deixa eu ver como, olha só essa capa, e a gente tem como, trazer o fundo, deixa eu ver como, trazer o fundo mais para perto, não, assim, estraga amizade, beleza, ficou legal aqui, e é porque eu não tenho um Playstation 4 Pro, imagina que fosse o Pro, como isso ia ficar bom, E a gente pode colocar mais uma coisinha aqui também, rapaziada, tem uns pré-definidos aqui, uns 5, que é esse, olha como ficou mais vívido, tá bom, e a gente vai colocar o logo do jogo aqui em cima, e tá, e vai, e é isso aí, olha só como ficou legal, A capa do vídeo vai ser essa daqui, sensacional, lógico que eu tô com uma webcam na frente, né, mas, dá o roxo dele aí, tá sensacional, essa capa vai ser a capa deste vídeo, Sensacionations, isso aí, esse modo é muito mais que ele vai, bora se bora, perder até a concentração aqui na estrada, vai, essas horas a gente não vai enfrentar nenhuma ainda, vai, no início do jogo é impossível de matar uma bicha dessa, impossível, Cara, essa música tá tocando, não tô gostando muito não, velho, a música já era pra ter parado de tocar, É que eu buguei o jogo, essa música tá passando ainda, ela vai parar de tocar assim que eu for fazer a missão da mulher, que nem agora, Ah, parou de tocar, a gente agora vai salvar o jogo aqui, pronto, dá aquele clima, musiquinha, não foi nada demais não, não aconteceu nada, Mas se para, se parou ali, não tem chance não, velho, tá bom, deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui pra gente, não tem nada, A música ainda tá tocando, pessoal, porque essa área que eu tô, tem outros infectados também, ah, rapaz, falando infectados, eu tô um ponto aqui de habilidade, velho, Aqui a gente vai ter que investir em, ah, faça menos ruídos ao se movimentar, aumenta o alcance da visão de sobrevivência, Aumentar o alcance, fazer menos ruídos, fazer menos ruídos, pra chegar mais perto dos bichos aí, ok, sensacional, Ah, o movimento normal, o agachado consigo, será, gerar menos ruídos, em combate, em mundo aberto, beleza, Parece que agora eu posso chegar até em pé, assim, atrás dos caras, eles não percebem muito bem não, Vamos luteando aqui um pouco, pegando muitas garrafas, velho, e a gente gastou duas lá, né, vamos logo fazer molotov aqui, Talvez eu não precise agora não, mas a gente já anda, já não, no jeito, né, A gente vai ter que fazer o seguinte aqui também, nesse carro aqui, a gente vai ter que empurrar ele, vai ter que chegar lá naquele helicóptero que tá ali, É lá onde a gente quer chegar, a missão é lá, Tem um carinha ali Se vira, vai, se vira Como eu matei ele na porrada, não vai chamar a atenção dos outros, e não deu tempo dele gritar também, por ajuda, Então foi praticamente um monte de stealth aí também, vamos acelerar o passo aqui, velho, Ah, velho, se virar pra cima, a gente dá porrada, velho, que isso não, Se virar pra cima, a gente desce o palco, Bem no alvo, mas eu não tenho tanta confiança com a mira desse jogo não, ela não é uma mira muito certeira, Às vezes você tá com a mira bem em cima da cabeça do cara, e você atira, e bate no peito, sabe? Por isso que eu coloquei o tiro ali um pouco mais pra cima, Quase parecendo que ia errar, Tem munição aqui, mas eu não gasto em nada, cara, Os usadores aqui, velho, Negócio de modo stealth aí, deixa o modo stealth pra lá, tem munição ali, velho, Bem provável que eu não volto mais aqui, Tem que entrar nesse acampamento aqui, Poder avançar, Já que raus vocês, Ainda que entrou muito lugar, rejoайтro, Aí! Este povo pensa que me pega assim tão fácil, Eu digo, aqui é jogador de Metal Gear Solid 5, meu queridão Só pra vocês ter referência aí Do meu nível de stealth Falar nisso, tem uma série completíssima de Metal Gear Solid 5 aqui no canal Se não me engano, foi uma das primeiras séries que eu fiz completa aqui no canal Logo no lançamento, foi referência na época Tem poucas visualizações que tem, porque era um canal que estava nascendo Mas aí sem dúvida Pra época, tinha muita coisa Eu digo Trazia umas dicas lá que ninguém acreditava que aquilo era possível fazer Modéstia a parte era foda Muito bem feita Aqui é o seguinte, se você ficar na moita e pegar uma pedra, por exemplo Cadê? Pegar uma pedra Jogar bem aqui onde eu tô Pode jogar aqui, ó Ele não vai vir, mas eu pode jogar bem aqui fora Ih, tem outro aqui Deixa eu matar ele dentro da moita Ele não me vê Agora não me vê Tu põe a vergonha? Tem muitos, né? Poderia voltar a pegar aquela munição, mas vamos avançar aqui Que se tiver mais a gente joga Que bonito gravador Vamos ver Emergência! Emergência! Aqui é o campo de refugiados 13 Delta A oeste dos 13 elementos Vamos invadidos! Eles... Cala a boca, eu tô tentando! Precisam nos buscar! Agora! Cala a boca, eu tô tentando! Repito, aqui é o campo de refugiados 13 Delta Estamos sendo invadidos Alguém me escuta! Me dá isso! O que você tá fazendo isso? Eu te sei! Pra me dar! Solta! Com um rádio! Socorro! 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 São os seus invadidos! Não! 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 Muita pouca munição Jesus O cara pega Que pena que eu não tava aqui Que pena que eu não tava aí Esse bicho é foda mesmo, velho Ave Maria, né? E se eu não tivesse aqui Ele ia fazer toda a diferença do mundo Com certeza Nunca duvidei das suas habilidades, meu querido Jamais Eu não gosto de Niko de aqui em algum lugar Fala do lado de fora Deixa eu ver Esse foi o último E a gente vai fazer a missão agora aqui, ó É, eu Acabei com eles Eles não vão mais te incomodar Oi Sou eu de novo Depende, eu não sei se nessa parte tem uma cena Que eles andam de moto Dava muito uma capa legal também pro vídeo Agora é o seguinte De vez em quando vai ter esses fastpacks De ele voltando no passado E mostrando o que aconteceu naquele dia Tá tudo bem, é só o meu braço Você disse que a gente não devia voltar aí Eu não ouvi Eu sabia que as coisas estavam piorando Mas eu... Ninguém sabia que é um processo Que tivesse jeito Olha, você não entende Não sei o que eu vou fazer se eu te perder É tudo culpa minha Ei Ninguém vai perder ninguém Eu prometi Não é? Deacon, espera! Sarah, vamos Tem uma criança aqui Espera Aí Aí, você tá bem? Vamos, precisamos achar seus pais, ok? A gente tem que ir agora Vamos Ela me esfaqueou Ah, merda Ah, foi muito foda Ah, não sei Eu não acho que foi pra mim Ok, olha Segura isso aqui Mais forte que poder Consegue correr? Acho que não Acho que não consigo andar Ok, já serve Toma quase lá Vamos Hum Duas horas atrás Estava cheio de federais É, eles devem ter evacuado É, sim, sim Deve ter se mandado Tudo morto Deve ter se mandado Morreu todo mundo A faca deve ter perfurado o olho Se lá, ela tá complexa Como tá, irmãzinha? Eu fui idiota Eu era Uma criancinha Uma Uma porra de uma criança Com uma vela de uma faca Aí, ajuda aqui Ah, qual é? Ah, merda Mais uma galera Não vamos chegar aqui Pra eles passarem Temos que ir pro telhado Chamar um desses helicópteros Beleza Deixa eu ver E que nem eu tava falando Isso vai acontecer Muitas vezes dentro do jogo Vem Calma, calma Ela me lembra muito A minha irmãzinha, sabia? Esse álbum é interessante Ela me lembra muito A minha irmãzinha Ela vivia Ela sempre escondia A cabeça dentro do casaco Desse jeito Já levei vários cortes Mas nunca desse jeito Ela tá com febre Nossa Olha pra eles Temos que ir Não podemos ir pra ela Temos que ir E aí, docinho Consegue andar Ok, Muzer É, eu cuido dela Procure uma saída Sai daqui Sai daqui Você matou ela Ei Ok, ok Pessoal, espera Espera Tá pensando Ok, ok Se chama a atenção dele Eu vou tentar dar a volta escondido Ok Não foi nada Não foi nada Vai Eu faço isso Vai se fuder Senhor Ei, ei, ei Estou desarmado Desarmado Sai daqui Olha, escuta aqui Escuta, minha mulher tá lá fora Ela foi esfaqueada Queremos chegar no telhado Sai daqui Você matou ela Você matou a minha mulher Matou ela Matou ela Você matou Sai daqui Você matou a minha mulher Você matou A minha mulher Você matou Vocês mataram Você Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, Jesus Digo, o que aconteceu com você Qual é o problema Não Pesada Essa cena Não tem Pesada Esse é o início do jogo Esse é o O'Brien Esse é o O'Brien, pessoal Se ela não for pro hospital Vai acabar morrendo Não tem mais hospitais O'Brien Eu só sou um residente, ok? Eu fui voluntário Eu nem devia estar aqui O'Brien Ok Só tem espaço pra dois de vocês, ok? Dois Como assim espaço só pra dois de nós? Eu sou sobrepenso, ok? Eu só posso levar dois Dois Ok Ajuda aqui, vai Vamos, docinho Tá tudo bem Você vai ficar bem Eu já volto Ok, Bruiser Vamos, temos que entrar no... Entrar no helicóptero Ouvi o que ele disse Cabem só duas pessoas no helicóptero Vai Vai com ela Eu vou ficar bem Ok Eu já passei por merdas piores que essa Beleza Ele não tem espaço É, passou Ah Pra onde vocês vão? Ok Pra onde? Campos de refugiados Eu vou te pedir a sua mão, Jack Não Um pulver não vai sobreviver sem mim O anel O anel em que ela deu pra ele Pra ela Posso ver? Não 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 Jack Oh, merda O que você fez? E aí a gente já sabe né O que aconteceu Esse local onde tá Essa lápide dela Tudo indica que Esse helicóptero Ele caiu aqui Só que ele não encontrou o Corrupt Não encontrou E ele fica aí Na busca por ela ainda Acredita que ela pode ser Que ela esteja viva Até então Aí ele vem de vez em quando Nessa lápide Pra conversar Entre aspas Com ela Sempre Ao longo de toda a gameplay Pode ser que eu volte Algumas vezes aqui Eu não sei se eu vou fazer isso em vídeo Mas ainda vamos voltar mais Cinco vezes? Tô chutando aqui O que você fez? Missão concluída Hotspring Encontrando a Nero Missão Procurando alguma coisa Roda até o local Procurando alguma coisa Eu não sei se é essa missão Que é a procurando alguma coisa Eu acho que não Pera aí Ah E siga o helicóptero Ah Beleza Eu acho que é logo em seguida daqui Vai ser legal Isso aqui a gente não vai fazer Isso aqui é a missão em seco da área Deixa eu ver como é que tá aqui A gente vai Eu vou fazer essa missão Aqui Outro helicóptero da Nero O que será que eles estão armando? Cachaça Deixa eu ver se tem um galão de gasolina ali Eu já vou levar ela logo pra minha moto Eu não sei como é que ela tá não Ah Já tá abastecida já Lembrei agora Acabei de colocar a gasolina logo Quando cheguei Não foi assim? É o seguinte Tem um carro aqui no meio do caminho Ele vai afastar ele Ficar mais acessível Essa localização aqui Nem preciso o cara empurrar completamente Ali atrás tinha um barril de coisa Esses daqui Essas garrafas depois a gente pega Só fazer um bagulho melhor do que essa molotov aí Digamos que seja um molotov nível 2 Mas vai demorar muito ainda Muito, muito, muito Vamos lá em direção a tal missão aí Que me passaram Aqui tem carro da polícia Tem? Pera aí pessoal Tem Eu gastei muito o estilo de escopeta lá Então pode ser que a gente vai adquirir alguma coisa aqui nesse carro da polícia Né? Vamos lá É, já serve né? Espingarda, pistola Ô louco Eu não comprei não Não sei como é Espingarda Material 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 Precisa aqui Sempre tem que estar pegando Precisa muito Muito, muito Isso daqui dá respawn Depois eu posso voltar outra hora aí Ele vai estar novamente Ainda bem Até porque se a gente gasta muito Se não voltasse aí A gente estava complicado Olha As quedas de FPS Tá ligado aí pessoal? A única coisa que eu reclamo desse jogo que tem São quedas de FPS Não tem nem tantos anúncios Mas durante o dia Ainda é Oh louco Não estou lembrado desse pulo ali não Mas não vou nem tentar Porque uma vez eu morri Em outra Era uma rampa dessa pra pular E o maluco O suprimento bateu Eu não vou nem arriscar Nômades Faz quanto tempo que estou aqui, hein? Armando emposcadas Atacando suprimentos Então Aqui é o seguinte Tem esse campo aqui Depois eu vou Vim fazer essa missão desse campo aí Em offline mesmo Pra matar esses caras Pra mim fazer um ponto de fast travel Pra me pegar os itens que tem lá E toda vida Eu me Vim logo pra cá, né? Opa Tem gasolina Caralho Boscada de sniper Ah, onde? Ah, no meio da cidade, né? Outra zona de linhas Precisou Vamos lá Já comece Como ele falou Que tem sniper lá É por isso que eu tô correndo pra cá Esquenta, galera Vou voltar mais tarde Terminar de queimar vocês Sim, meu queridão Me passaram a rota pra cá, né? Mas aí Preciso terminar de queimar essa zona Sim Não, não É, cara Ah, homem Eu tô vendo um barril Um tambor aí de explosão Só que eu tô com medo Desculpério E E E E Demolathy É Até Ervil Cara Tu Fica paralisado Vendo matando os Caras Tu é foda mesmo Tu é o bichão mesmo Em Não Não, ainda não. Enquanto estiver em perigo aqui, ele não interage comigo. Agora ele interage. E aí, filhote. Já salvou esse cara umas 10 vezes durante esse game inteiro. MPC só. Coupe, coupe, coupe. Coupe landing. Out spring. Derrote ao Coupe. Nossa, agora eu me confundi. Deixa eu abrir. Ah, vai, coupe. Lago Pisco. Mark Coupe. Lá é seguro. Eu já estava morto. É pra lá. É por isso que paga mais, tá vendo? Eu achei que já era. Obrigado. 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 Deixa eu ver se eu mandei pro lugar certo, véi. Não tem o plano. É aqui mesmo. Pra eles que foi o St. John. Deacon. Eles sabem quem é. Ok, continua correndo e se esconde. Eu vou abastecer a moto aqui. Deixa eu ver se dá pra salvar o jogo aqui. Eu acho que não sei. Beleza. Eles estão voltando. Tem ali inscrito. Ainda bem que dá pra salvar o pessoal vai pular aí. Vai ficar de noite porque a gente agora vai correr atrás de um helicóptero. Ou é o helicóptero que vai perseguir a gente. Eu não tenho tanta certeza. Não me lembro, véi. Vamos lá. Você subiu lá de novo, não foi? E eu te falei pra não ir? Olha, dá pra você não falar nisso, tá? Eu só saí pra caçar frenéticos, buzzer. Entendeu? Recompensas. Esse é o único motivo de eu subir lá. Ok. Merda. Corredores. Caralho. Corredores é longe. Ai, ai, ai. Opa, opa, opa. Calma, calma. Reduziram a velocidade. Parece que vão parar. É, vão parar. Quando você romper aqui, como é que eles vão parar? E eles perceberam mesmo que eu tô correndo atrás dele. Tá tranquilo, tá tranquilo. Relaxa. Agora eu acho engraçado que eles só derrubam ele ali. E dá tempo pro cara correr na moto, levantar a moto. Acho que desistir dele. É, desistir. Ah, vira e vai embora, né? Dick! Dick! O que tá rolando? Não tem bagunzinha aqui. O que aconteceu? Você tá bem? Vai rolando. Não, não, não. Tô bem. Acho que era só... Tire os seus advertências. Tipo, se eles tivessem atirado pra acertar, eu tava morto. Dick. Lembra quando eu falei sobre aquele seu impulso suicida? Ah, tá bom. Deixa comigo. Desliga. Cortamos o caminho ali, ó. Vai ver melhor. Se um ataque frontal não funciona, eu tento variar e usar a furtividade. Vai ter perseguições com helicóptero. Helicóptero eu acho que não tem mais não, mas... Vai ter muitos momentos em que eu tenho que procurar ser um helicóptero pra saber o que eles estão fazendo e vou ter que usar o modo Stealth. Eu acho que eu vou ter que usar o modo Stealth novamente e agora. Tenho quase certeza. A hora da vida inteira. A gente vai ter que ir lá naquela caixa lá. A gente vai ter que distrair todos aqui. A gente vai ter que ir lá naquela caixa lá. Tô tentando distrair aqui eles jogando pedras e sair de perto da caixa, sabe? Ou então eu posso fazer da seguinte maneira. Já que não querem sair de perto, a gente chama pra perto da gente. Confesso que tá meio embaçado pra poder chegar lá. Não vai ter que ir lá na caixa. Vai ser na raça mesmo. É uma raça que eu não quero dar uma lá não. Ok, nice. Mas eu matei silenciosamente na porrada e ele não prestava atenção em mim. Isso é muito bom. Pronto, acho que agora eu consegui dar um VRACE em todos. Ele vai virar, não vai? Vai, ele vai virar. Vixe, tem como apertar o Triângulo aí. Pronto, vamos olhar agora o Raider ali. Ok, isso é bom. Nossa senhora. Ei, puta que pariu, volta aqui com isso. Seu bostinho, isso é meu. Vai, ele aqui, menino. Me assustei, velho. Não lembrava, não. E aí, o que eles estão fazendo? Parece que eles estavam aqui, caralho, laçando frenético, sei lá. Eles pegaram uma lagartixa com um tipo de laço, como se estivessem colocando um rastreador nela ou coisa do tipo. O quê? Laçando? Como assim? Sabe, tipo amarrando, recolhendo amostras dela ou coisa parecida. Igual os caras faziam naqueles programas de vida selvagem, muito bizarro. Eles tiveram que fugir de uns frenéticos, se mandaram, e deixaram uns equipamentos pra trás, um rádio. Peraí, você... você não acha que a Sarah... Não, não. Eu não sei, eu só... Ele tá vivo, loser. Ele tá vivo. O Brian, um deles, da Nero. Eu vou atrás dele. Se eu puder, eu vou... Vou conseguir algumas respostas. Caralho. Ok. Olha, logo eu vou poder rodar de novo. Eu vou te ajudar, Dick. Se ele tá vivo, vamos achar o puto. Pode apostar que sim. Eu passo a ir mais tarde. Desligo. Deixa eu ver o que vai acontecer. Brian, onde você se enfiou? Pensava. Vocês vêem aí que a gente praticamente só faz a demissão e o vídeo fica muito longo, cara. Tem muita cena acontecendo. Vamos lá. Aguardar aqui um pouco. E pra vocês terem ideia, esse loader era muito maior antes do lançamento. Quando os youtubers aí pegaram o jogo com antecedência, Perdonava muito mais. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Pra não ficar muito longo, eu tô lembrado dessa cena. Essa cena demora muito. Eu vou finalizar um vídeo por aqui. E a gente vai iniciar a partir dele no próximo. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se possível, deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever no canal. É nóis. Tamo junto, pessoal. Valeu. Falou.